Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de maquete. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, banho de dois, deixe de manha, deixe de manha, pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha. Nem a sanha, nem o carro, nem o sarro, a banha em espanha, nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Amém. 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 Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de maquete. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, banho de dois, deixe de manha, deixe de manha, pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha. Nem a sanha, nem o carro, nem o sarro, a banha em espanha, nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo meu já tá de manhã. Amém. 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 Você já tá pra lá de mar, mexe Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, banho de dor Deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a espanha Nessa aranha, nessa aranha, nesse papo meu já tá de manhã Belo, pelo adeiro, pelo destreiro Belo, você, belo, pelo meu erro Quero que você, que você me apanhe Sou o seu piseiro, gritando mamãe Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra Amém 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 Obrigado.